Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos resolver a prova da AFA 2018-2019 de Física, a versão A, que Física é a última disciplina. Então, vamos lá! Questão número 49. Três partículas A, B e C movimentam-se com velocidades constantes ao longo de uma mesma direção. Bom, no instante T igual a zero, a distância entre A e B vale X e entre B e C vale Y, conforme indica a figura. Em T igual a 2, a partícula A cruza com a partícula B e em T igual a 3, a partícula C alcançará a partícula B no instante dado pela seguinte relação. Então, vamos lá! Primeira coisa é nós tentarmos encontrar qual é o instante de encontro entre as partículas, sendo que ele não disse exatamente para onde essas partículas estão se movendo, apenas que elas se movem sobre essas retas representadas. Então, vamos considerar que a partícula A se move, por exemplo, para a direita com uma velocidade VA, a partícula B também se move para a direita com uma velocidade VB menor que VA, já que o A vai alcançar o B. E vamos supor que o VC se mova no sentido contrário. Então, nós vamos ficar assim. O tempo de encontro entre as partículas A e B, vamos chamar de TAB, tem que ser a distância entre elas sobre a velocidade relativa. Como esses dois caras estão se movendo no mesmo sentido, nós vamos ficar com VA menos VB, e isso vale 2 segundos. O tempo de encontro entre a partícula A e C vai ser algo parecido, só que agora ela vai percorrer a distância X mais Y, e como eles estão se movendo em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma das velocidades VA mais VC, e isso tem que dar 3 segundos. Bom, agora o que nós queremos saber é quando a partícula C vai encontrar a partícula B. E esse tempo, TBC, vai ser dado por a distância entre as partículas, que vale Y, sobre a velocidade relativa, que é a soma VB mais VC. Bom, então vamos tentar agora manipular as equações para que a gente possa encontrar quanto vale a soma VB mais VC. Através da primeira equação, nós podemos escrever que VA menos VB é igual a X sobre 2. Pela segunda equação, nós podemos escrever que VA mais VC é igual a X mais Y sobre 3. Agora, percebam o que acontece se nós subtrairmos essas duas equações aqui, por exemplo, essa menos essa. O VA vai cortar, e nós vamos ficar com VC menos menos VB, que vai dar VB mais VC. Então, VB mais VC vai ser igual a X sobre 3 mais Y sobre 3 menos X sobre 2. Se nós tirarmos o MMC, vai dar 6, vai 2, 2, 3. Então, VB mais VC vai ficar 2X menos 3X, que é menos X, e 2Y. E agora nós podemos pegar essa equação e substituir aqui para achar quanto vale o tempo. Isso vai ser igual a 2Y menos X sobre 6Y. Repete, então, a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, TBC vai ser igual a 6Y sobre 2Y menos X, conforme representado na letra A.